Resumo Fuzuê capítulo 112 Preciosa e Luna dão entrevista aos repórteres presentes no evento. Merrec encontra o carro de Francisco. Preciosa inventa uma situação para tirar a atenção dos repórteres de Luna e das biojoias. Nero inicia a celebração de Natal na Fuzuê. César decide fazer de Miguel um aliado, e Julião se incomoda. Cecília demonstra para Julião sua raiva contra César. César se surpreende ao saber que Preciosa colocou Pascual como sócio da joalheria. Maria Navalha teme que Luna sofra por causa de César. Selena convence Jefinho a dividir a autoria de sua música com ela. Luna em seu podcast. César pede para conversar com Miguel. Pascual deixa a cadeia e surpreende Preciosa na Conde de Montebello. Resumo de Fuzuê capítulo 113 Fuzuê Preciosa consegue enganar Pascual. Nero encontra César na Fuzuê. Pascual tenta seduzir Vânia. Miguel observa a reação de César ao falar com Luna. Miguel encontra a carteira de identidade falsa de César e mostra para Luna. Soraya, Barto e Caíto tentam alugar os quartos na casa de Glaucia. César pede para Julião arrumar um encontro com Maria Navalha. Bebel deixa Preciosa voltar para casa. Miguel avisa Nero que o tesouro foi liberado pela polícia. Maria e César se encontram. Resumo Fuzuê capítulo 114 Maria e César discutem e a mulher passa mal. Julião ouve Miguel avisar a Luna sobre o tesouro. Pascual suspeita dos planos de César. César se anima ao saber quando Maria e Luna receberão o tesouro da Dama de Ouro. Preciosa se enfurece quando Luna chega à joalheria e toma a atenção de Bernardo. César e Pascual se enfrentam. César faz descobertas sobre César e conta para Miguel. Tonico avisa que Jefinho terá que cantar com Selena. César garante a Julião que se apropriará de todo o tesouro de Maria. Preciosa ouve Luna dizer para Bebel que não abrirá mão do tesouro da Dama de Ouro. César garante a Julião que se apropriará de todo o tesouro.